Oi gente, pra quem tá chegando aqui agora, meu nome é Letícia e hoje eu vou compartilhar uma coisa maravilhosa com vocês. Quem aqui também ama Super Nintendo? Então eu vou mostrar como jogar os clássicos desse videogame que marcou a infância de tanta gente pelo computador e de graça. Vem comigo! Eu lembro que todo final de semana tava eu, meu pai e meu irmão na locadora que tinha perto de casa. Hoje em dia nem tem uma locadora pra pegar vários jogos, passar o final de semana inteiro jogando e correndo pra zerar tudo, porque tinha que devolver as fitas na segunda-feira. Essas duas. Essas duas? Então daqui. Não, valeu. Cala a boca, eu vou chamar uma mãe. Bateu a nostalgia aí também? Pois você sabia que tem como jogar todos os clássicos do Super Nintendo de graça pelo computador? Isso é possível instalando um emulador, que resumindo, é um programa que reproduz todas as funções de um videogame físico no seu PC. Pesquisando no Google por emulador de Super Nintendo, você vai encontrar várias opções pra baixar. Eu vou deixar aqui na descrição o link do que eu uso no meu computador e que tem rodado super bem. Pra instalar, você vai fazer o download desse arquivo, vai abrir o zip, aí você vai clicar com o botão direito nesse arquivo que finaliza com o EXE, vai em extrair para a pasta selecionada, e aí clica onde quer salvar, eu vou salvar aqui na área de trabalho, e dá ok. E aí vai criar esse arquivo aqui chamado SNES 9X, que tem o iconezinho aqui do controle. E aí você dá dois cliques pra abrir, e vai abrir essa tela preta aqui. E a próxima etapa é carregar um jogo, mas pra isso a gente precisa o quê? Fazer o download dos jogos. Você consegue encontrar packs com vários jogos pra baixar de uma vez, ou baixar o jogo específico lá que você tá querendo jogar. E aí pra encontrar, você vai lá no Google, pesquisa o nome do jogo, eu vou botar aqui Donkey Kong, coloca ROM, R-O-M, e SNES, que é a sigla de Super Nintendo Entertainment System, e dá ok. O ROM em português significa memória somente para leitura, que resumindo, é como se fosse a fita do videogame físico que vai rodar no computador. Tem alguns jogos que você consegue encontrar em português, aí é só adicionar um PT ou BR no final lá da pesquisa, quando você estiver procurando o jogo. E aí depois a gente vai entrar no site e vai fazer o download. Uma dica é você criar uma pasta pra salvar todos os jogos, que aí fica bem mais fácil de encontrar o arquivo depois, na hora que você quiser jogar. E aí se você ainda não souber muito bem o que tá querendo jogar, eu indico você pesquisar por um pack de jogos. E aí você pesquisa aqui no Google, SNES de Super Nintendo e pack ROMs. E aí tem aqui, pack de 230, 123, 900, 1857, e por aí vai. E aí é o mesmo esquema de baixar a ROM separada, você faz esse download e salva lá na sua pastinha dos jogos. E agora, voltando lá no emulador, pra você carregar o jogo, você vai em File, Load Game, aí você seleciona lá a pastinha que tem todos os jogos salvos, e escolhe um aqui pra jogar. E dá dois cliques pra abrir. E aí o jogo vai começar a carregar. Mas antes, pra conseguir jogar direitinho, a gente precisa configurar os controles. E uma outra coisa maravilhosa que inventaram nessa vida, foi o controle USB de Super Nintendo. Que você consegue plugar no computador e fazer com que a sua experiência fique completinha, como se você estivesse jogando videogame físico lá. Eu vou deixar o link de onde eu comprei esse meu aqui na descrição. Voltando nas configurações do controle, a gente vai aqui em Input, Input Configuration. Aí você vem aqui em Controle, escolhe o controle que você quer configurar, tem até 10 controles, normalmente é o primeiro. Depois você seleciona essa caixinha que tem, e vai pressionando as teclas de cada comando. Vou deixar a foto do controle aqui do lado, pra você poder relembrar quais são os botões. Mas se você também não tiver esse controle USB por aí, consegue configurar com as teclas do teclado e jogar tranquilamente. Esses quatro últimos aqui, eu sinceramente não sei pra que que presta. Aí eu seleciono uns negocinhos aleatórios aí, só pra não ficar sem nada. E aí dá ok. E aí gente, uma coisa bem legal que tem nesses emuladores, é a opção de você salvar e carregar o jogo de uma posição específica. Isso é perfeito pra aquelas fases que são super difíceis de passar, e que você não tá afim de ter que jogar tudo de novo se morrer. E aí, deixa eu jogar uma fase aqui pra vocês verem. Tô aqui, passei de uma fase muito difícil, e quero salvar daqui. Aí eu venho aqui em File, Save Game Position, e aí tem esses nove slots. São nove pastinhas, assim, pra você salvar. Normalmente eu salvo aqui na primeira. E aí tá, continuo jogando meu joguinho aqui normal, e aí eu vou morrer agora. Aí eu quero voltar lá do lugar que eu salvei, eu venho aqui em File, Load Game Position, e aí eu escolho o número do slot que eu salvei lá, que no caso foi esse primeiro aqui. E aí, ele volta de onde você salvou. Alguns vão falar que isso é roubar no jogo, mas facilita muito a minha vida por aqui. Ah, querendo ir às cataratas no barril, hein? Vou lhe dar uma multa. E é isso, gente. Agora eu quero saber, qual o seu jogo favorito de Super Nintendo? Me conta aqui embaixo. E se você curtiu essa dica, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.